Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E para você que já é inscrito aqui no nosso cantinho, meu muito obrigada a todas e a todos. Então pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um barradinho em fralda. Esse barradinho você pode estar fazendo em pano de prato e também em fralda, como eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. É um barrado bem fácil, bem simples. Para você que está iniciando na pintura, você vai conseguir fazer ele, tá bom? E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso cantinho, eu deixo o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim você será notificado de vídeos novos aqui do canal. E o barradinho que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é esse aqui, gente. Olha aí, gente, que barrado lindo. Esse barrado é um barrado simples, fácil de você fazer, que valoriza aí a sua peça quando você faz, tá? Então fica um acabamento perfeito. Vou abrir aqui para mostrar para vocês o jeito que ele fica. Eu fiz aqui todo combinando com a pintura. Então hoje eu vou ensinar para vocês esse barradinho. Então para você que é iniciante na pintura, você vai conseguir fazer. Então vamos lá. Para você fazer o seu barrado, você vai precisar de uma fralda. Essa fralda aqui, eu estou usando uma fralda grande, tá? Mas você pode fazer também em fralda de boca. Você vai precisar de tecido estampado e de bordado em inglês. A fralda aqui, gente, eu vou medir aqui minha fralda para vocês. Ela está medindo 68 de largura. Mas eu vou cortar as faixinhas todas maiores. Bom, sempre você medir a largura da fralda. Essa fralda aqui, gente, ela está medindo 68 centímetros. Essas são as faixinhas que eu vou trabalhar com ela. Essa faixinha aqui, ela tem 9 centímetros, tá? Aqui, 9 centímetros de largura. E 70 de comprimento. Por que 70? A fralda, ela tem 68. Então eu vou cortar 2 centímetros a mais do que a fralda. Porque é o desconto da costura. Então, essa faixinha aqui, ela tem 9 centímetros de largura por 70. Reservo ela aqui. O bordado em inglês. Você pode usar um largo, um mais fino. Vai depender aí de você, tá bom? Esse daqui, eu vou medir para vocês. Ele tem 8 centímetros de largura. Ele vem, gente, desse jeitinho aqui, ó. Com essas bordinhas assim, ó. Então, o que que eu fiz? Peguei e tirei. Para ficar melhor, para me passar a costura. E deixei desse jeito, ó. Deixei reto. Então, esse bordado em inglês, ele tem 8 centímetros de largura por 70. Você vai cortar ele na largura que é a fralda. 70 centímetros também. Esse aqui, ele tem 12 centímetros de largura. Já essa faixa aqui, ela é mais larga. Eu cortei ela com 24 centímetros. Olha aí, ó. Cortei com 24 centímetros por 70. Então, você vai cortar 24 por 70, que é a largura da minha fralda. Então, vamos montar o nosso barrado. Bem fácil, bem simples, para a gente estar fazendo, tá, gente? Então, vamos lá. Vou reservar essa faixinha aqui, gente, porque eu só vou utilizar ela no final. Aqui está a minha fralda. Aqui, na borda, eu já passei a bainha. Tanto desse lado, quanto desse lado também. Aqui na parte de cima, eu só passei a bainha, ó. Eu não vou colocar nada aqui em cima. Só aqui embaixo. O desenho aqui, gente, quem manda aí é você. Se você quer fazer ele virado para baixo ou virado para cima. Eu fiz aqui ele virado para cima. Porque a cliente, ela não quis virado para baixo, tá? Mas aí, eu fiz ela assim, ó. Virado para cima. Gente, esse risco, antes de vocês me perguntarem, de vocês pedirem, eu não trouxe o passo a passo para vocês. Porque esse risco é de outra artesã. E o projeto aqui é da Flavia Artesão. Se você quiser dar uma passadinha lá no Instagram dela, esse risco está disponível lá no Instagram dela, tá, gente? Então, vou pegar a fralda, vou virar pelo avesso, vou pegar a faixinha, a faixinha de 24 centímetros. Vou abrir ao meio. Aqui, gente, eu passei o ferro, tá, ó. Eu vinquei aqui e passei o ferro. Então, você vai, com essa faixinha aqui também, ó, você vai passar o ferro, porque fica melhor para você costurar. Então, aqui eu passei o ferro e agora eu venho aqui, ó. Vou observar se os desenhos estão certos, tá? Se eles vão ficar todos para cima. Vou pegar o meu bordado inglês. Venho aqui em cima. Coloco ele aqui em cima. E vou pegar essa parte aqui, ó, e venho aqui, ó. Vou igualar as duas pontas. Vou igualar esse lado. Coloco um alfinete. Agora, eu vou olhar aqui do outro lado, tá, gente? Ó, igualo, deixo todo certinho. Porque a gente vai passar uma costura aqui. Deixa todo certinho, ó. Coloco um alfinete aqui também. E venho aqui na fralda. Vou puxar aqui para esse lado, gente. Eu vou ensinar desse lado, mas o outro lado você vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Então, venho aqui, ó. Vou deixar aqui sobrando. Ó, aqui você vai deixar sobrando. Você vai fazer esse mesmo jeito, tanto desse lado, quanto do outro lado da fralda. Agora, eu venho aqui, ó. Deixei todo certinho. Vou pegar uma régua. E venho aqui, ó. Da bainha para fora. Vou deixar bem reto com a bainha. E aqui, ó. Eu vou marcar. Se você tiver uma carretilha, você pode marcar com a carretilha. Mas, como eu não tenho uma, a gente vai marcar com a caneta. Olha, aqui você vai passar a costura aqui. Do outro lado, você vai fazer do mesmo jeito. Gente, vou pegar um alfinete e vou colocar aqui, ó. Para não sair aqui do lugar. E vou puxar aqui para vocês verem. Quando você for fazer em casa, você coloca a fralda na mesa, tá? E para você não estar mexendo com ela. Porque aqui eu estou mexendo, mas para me mostrar para vocês, né? Porque a câmera, ela não pega todo. Pronto, gente. Eu marquei desse lado. E desse outro lado aqui. Agora, eu vou tirar o alfinete. Que eu coloquei para segurar a fralda. Tá? E aqui, a gente vai passar uma costura, tá? Eu vou passar uma costura aqui. Um pezinho de máquina aqui e já volto. Pronto, gente. Aqui eu já passei o pezinho de máquina. Onde eu marquei. Vou tirar o excesso do tecido que ficou aqui. E agora, eu vou virar. Ajeito o cantinho aqui. Olha aí. Aqui do outro lado também. Gente, é muito fácil, muito simples para você fazer esse barradinho. Olha aí, gente, como ficou. Vai ficar assim, gente. Tipo uma bolsinha, ó. Então, gente. A fralda aqui já está pelo avesso. Venho com a faixinha que acabei de fazer. Vou igualar aqui, ó. Tenho que igualar nessa ponta. E nessa outra aqui também. Venho com a outra faixinha. Coloco ela aqui em cima também. E aqui, ó. Vou deixar sobrando essa. Essa de baixo aqui tem que ficar certinho aqui na fralda, ó. E essa aqui vai ficar passando um centímetro e meio. Coloco um alfinete. Aqui no meio, coloco outro alfinete. Para que não saia do lugar. Pronto. Aqui eu vou alfinetar também. E agora, eu vou levar lá na máquina. E vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Faço o retrocesso aqui. Levo o pezinho de máquina. E faço outro retrocesso aqui desse outro lado. Vou levar na máquina e já volto. Pronto, gente. Aqui eu já fiz a costura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aí a costura? Agora, eu vou virar pelo direito da fralda. A gente vai virar assim, ó. E vou puxar aqui pra baixo, ó. Vou pegar aqui, ó. Essa faixinha. E vou virar ela aqui pra cima. Se você quiser passar uma costura aqui rebatendo, você pode. Mas, eu acho legal, gente. Eu acho que fica mais bonitinho quando você deixa aqui sem rebater. Então, eu vou passar outra costura aqui em cima. Eu vou só alfinetar aqui pra me mostrar pra você aqui onde que eu vou passar outra costura. Pra fazer essa costura aqui de cima, você vai pegar aqui, ó. Vai dobrar pra dentro. Tá? Você vai deixar certinho aqui, ó. Você vai começar a costura desse lado aqui, ó. Onde tem a parte sobrando pra fora, ó. Você vai dobrar ela aqui pra dentro. Dobra bem direitinho, tá? Não pode ficar aparecendo aqui, tá, gente? Ó. E aqui, eu já vou deixar marcado esse lado, ó. Olha aí. Vai ficar assim, gente, ó. Você vai subir a costura aqui e vem reto, tá? Desse outro lado aqui, você vai fazer do mesmo jeito, gente, ó. Sobrou aqui essa parte. Eu vou dobrar ela aqui pra dentro. Como sobrou muito aqui, eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Vou dobrar ela aqui pra dentro. Deixo retinho e dobro aqui pra cima, ó. Vou mostrar aqui mais detalhado pra você entender, tá bom? Ó, a faixinha tá virada pra baixo. Ela tá virada pra baixo. Vou pegar aqui a pontinha que está sobrando, ó. Vou dobrar ela aqui pra dentro. Dobro ela pra dentro. E agora, é só levantar ela pra cima, ó. Pronto, gente, ó. Ela vai ficar assim. Pronto. Ela vai ficar assim. Quando você vier com a costura, você desce direto fazendo esse detalhe, tá bom? Então, vou levar na máquina e vou trazer já prontinho pra mostrar pra vocês, tá? Pronto, gente. Aqui está o nosso barradinho. Já passei a costura aqui em cima. E aqui, ó, na lateral ficou assim. Então, gente, esse foi mais uma videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, gente, se você gostou, deixa aquele joinha bem gostoso aí pra estar ajudando no crescimento do canal. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Beijo pra todos e tchau, tchau!